Quando a gente pensa em Mini Cooper, é aquela coisa de kart das ruas, apimentado, esportivo. Mas existe um Mini que apesar de ter um pouquinho dessas características, é muito bem comportado. Senhoras e senhores, com vocês o novo Mini Countryman 2021. Amigas e amigos, sejam bem-vindos à Riviera de São Lourenço e ao canal On The Road. Hoje eu vou apresentar para vocês o novo Mini Countryman. Ele tem reestilização, mudança nas versões, mais equipamentos e outras novidades. Essa versão especificamente, peraí, eu tenho que tomar um fôlego para falar o nome dela. Mini Cooper SE Countryman All 4 Top. Fácil, né? É uma das duas versões híbridas, repleta de equipamentos. E é ela que você vai conhecer comigo a partir de agora. Roda a vinheta! Essa aqui é a versão híbrida com pacote Top. Existem outras três configurações. O John Cooper Works, topo de linha, o de entrada e o híbrido sem o pacote Top. Os preços você confere aqui comigo a partir de agora, de todas as quatro versões. E eu achei que a BMW, que é a dona da Mini, criou um sistema de lançamento muito legal para esse carro. É individual, cada um com o seu carro, entregue na casa do jornalista. E uma coisa bem interessante, você podia escolher um entre quatro roteiros. Tinha Fasano Boa Vista, tinha Vinhedo. O terceiro, eu não me lembro qual que era, eu escolhi o quatro. Que era o mais longo, tinha praia e tinha serra. Estou indo para a Riviera de São Lourenço. Estou aqui na Rodovia dos Imigrantes, nos túneis. A caminho da Piaça Guerra, para dirigir um pouquinho pela Rio Santos também. Este modelo tem 224 cavalos e 39,3 MKGF de torque. Você vai conhecer todos os detalhes do novo Mini Countryman comigo, a partir de agora. A BMW, que é dona da Mini, chama esse carro aqui de SAV, ou SAV, ou SAV. Seria o A no lugar do U, né, em vez de SUV, seria Active. Seria uma proposta mais urbana de SUV, mas esse carro, ele é um pouco baixo, assim, uma altura livre do solo pequena, para ser um SUV mesmo, mas ele é altinho para o Mini. Para resumir, esse carro usa a mesma plataforma do BMW X1. Dá para chamar de X1 da Mini. Um SUV, um crossover, uma proposta familiar, um pouquinho aventureira, com certeza. Falando de reestilização, a grade frontal foi redesenhada, tem mais cromados, está alinhada aos novos Mini. O destaque aqui na dianteira são esses faróis. Eles são full LEDs direcionais Matrix, anti-ofuscamento, adaptando o facho ao veículo que vem na direção oposta. Isso acaba dispensando o farol alto, porque ele já se adapta. Essa entrada de ar aqui também é para aerodinâmica, para jogar aqui o ar em direção aos pneus, melhorando essa característica do carro. Os faróis auxiliares por aqui, e agora a gente dá uma olhada na lateral. É um carro maior que um Mini Cooper tradicional, três portas, que é o mais vendido da marca. Esse, por enquanto, é o segundo mais vendido. Ele tem 4,30 metros de comprimento. As dimensões, você vem acompanhando comigo aqui, a partir de agora, com direito a peso. Essa versão, a top das duas híbridas que existem, tem as rodas exclusivas, esportivas e com 19 polegadas. Aqui no outro lado da lateral, você vê o emblema All 4. Estamos falando de um carro com tração nas quatro rodas. Eu explico bem legal como é que isso funciona durante a avaliação. E ali, eu vou abrir na chave. É para recarga da bateria, pois estamos falando de um carro híbrido. Bateria é essa, que tem 10 kWh. Tempo de recarga no All Box da BMW, cerca de 4 horas. Eu coloco as outras possibilidades aqui no card, para você dar uma olhada. Pode levar até 8 horas. Autonomia de 32 km, mais ou menos, podendo chegar a 57 km, dependendo do estilo de condução. E outras variáveis. Aqui na traseira, inscrições que remetem ao nome do carro. Cooper S, Countryman. Você pode ver que ele está com teto bicolor, que é opcional. Essa cor não é nova, tá? A nova é um verde sage, a única nova do modelo, nessa linha 2021. Destaque aqui para a lanterna, que tem um desenho de parte da bandeira da Grã-Bretanha. Sabemos que a Mini é uma marca britânica, mais especificamente inglesa. Esses detalhes pretos que percorrem também toda a parte de baixo do carro, nas laterais, para dar um visual aventureiro, Black Piano, ali na tampa do porta-malas. Por falar nele, vamos abrir aqui a abertura automática, nessa versão top. E aí é o seguinte. Estamos no lançamento, não deu para trazer todas as malas. A BMW falou em 450 litros, mas em um dos slides a gente tem 405 litros e outro 450. Então, vou confirmar com eles, coloco aqui no card correto, eu apostaria em 405 pelo tamanho. Possivelmente acomoda duas malas médias e uma pequena. Parece muito a capacidade de um SUV compacto, como por exemplo, o Volkswagen T-Cross. Aqui um outro diferencial desse carro em relação aos outros Mini, né? Um 4 portas. A gente tem o hatch 4 portas, mas não com esse espaço. Estamos falando de 267 de entre-eixos. E aqui ajustado para mim, 1,60 de altura. Ali um passageiro entre 1,75 e 1,80. O espaço é legal, ó. Belíssimo o revestimento dos bancos de couro. Também apenas nessa versão top. Na híbrida, exclusivo, não tem. Os pontos de fixação Isofix. E esses bancos traseiros, eles são reclináveis às três partes. Porta-malas poderiam chegar a 1.390 litros. Vamos dar uma entradinha. Por aqui a gente tem um túnel central altinho e não cabe o meu pé. Calço 36. Só que eu posso colocar aqui, ó. Bem acomodado. Só que eu vou estar com a perna um pouco aberta. Atrapalhando as pessoas que vão aqui do lado. Se elas forem muito grandes. Aproveite para ver a saída de ar. E as entradas do tipo USB convencional. E não Mini. E aqui atrás do banco do passageiro. Entre 1,75 e 1,80 metros. Como eu já disse. Olha o espaço que sobra para a minha perna. Muito mais que um palmo. Acho que daria até dois. O acabamento é bonito, estiloso e pode ser personalizado com outras cores. Adorei esse bicolor aqui. Aqui a gente tem couro. E aqui um plástico emborrachado. Um bom porta-objetos. A abertura do porta-malas e do tanque de combustível. Bancos com ajuste elétrico. Mas para ajustar o volante. Manualmente aqui. Ajustável em altura e profundidade. O volante a propósito também é só dessa versão entre as híbridas. É um dos itens que ela traz a mais. Ela custa 30 mil reais a mais. E traz também o sistema de som premium. Harman Kardon. Bancos. Revestidos de couro também aqui na frente. Não são esportivos não. Eles tem um bom suporte lateral. Mas são bancos bem confortáveis. Achar a posição de dirigir é fácil. Aqui no console. Um menuzinho para o multimídia. A tela também é sensível ao toque. Já mostro. A alavanca do câmbio de seis velocidades. Esse black piano aqui no acabamento. Essa parte de baixo é alumínio. Também é exclusiva dessa versão. A tela multimídia. É parecida com o que a gente já tinha. Esse estilão de relógio. Mas tem oito polegadas. E aqui a novidade que passa a vir. Inclusive em todos os mini 2021. O painel virtual. Ele não é configurável. Ele é só virtual. E diferentemente do que ocorre no Countryman JCW. Aqui a gente tem os marcadores do sistema híbrido. Por ali eu vou ligar o carro para você ver. Lá vem ela. A telinha do Head Up Display. Que também é entre os híbridos. Só tem na versão top. Uma saudação ali. Mini. O volante é multifuncional. E vamos agora mexer um pouquinho. No multimídia que é o menu principal. Ela é simples. Tem comunicação por aqui. Ele vem com o serviço de concierge. Em algumas versões é opcional. Aqui é de série. Mídia. Telefone. E ele vem com o navegador. GPS também. Vamos ver se eu consigo mostrar o mapa para vocês. Para ver se é legal. Eu aproveito para mostrar a câmera de ré. Ela aparece só em parte dele aqui. Nesse carro. Ela é de série. Nessa versão. Mas nas mais baratas é um item opcional. Agora o sensor de estacionamento dianteiro. É opcional em quase todas as versões. Esquisito isso. Um carro desse preço. Sofisticado. E olha bem como é que é a resolução desta tela. Vou bem pertinho. Eu gostei bastante. Me conta aí o que você achou. Temos por aqui ainda acondicionado Dual Zono Digital. Os botões aqui é o de partida. Tá? Aqui no John Cooper Works, por exemplo, é vermelho. Aqui ele é dessa cor porque o carro é híbrido. Tudo lembra muito a aviação. Então eu mostro melhor as funções desses botões aqui durante o teste. Aqui é para reduzir o controle de estabilidade. Ele tem estabilidade. Tem o controle de tração também. E aqui em cima também temos botões parecidos com os de aviação. São para as luzes e para o teto solar panorâmico. Vamos dar uma olhada nesse teto solar. Ele é dividido em duas partes. Lá atrás e aqui na frente. Tem de série, tá? A abertura aqui da cortina é com a mão mesmo. Olha que dia bonito. E para abrir o vidro, aí eu aciono este botão aqui. Só uma vez, ó. Eu não estou mais segurando e ele continua indo. Já que eu vim até a Riviera de São Lourenço, eu não poderia deixar em hipótese nenhuma de ver um pouquinho desse mar de perto. E agora você confere comigo o meu caminho até aqui pela Imigrantes, Rio Santos, Piaçaguera. Vamos lá? Passamos aqui a divisa entre Cubatão e Santos aqui na Piaçaguera. E dizer Piaçaguera, meus amigos, denuncia idade. Eu vou colocar o nome certo da rodovia aqui. O nome novo, nem tão novo, para vocês saberem do que eu estou falando. Mas vamos falar do desempenho desse Mini. Ele tem a tração nas quatro rodas. No caso dos modelos híbridos, né? Das duas versões híbridas. A tração traseira é feita pelo motor elétrico. Só que o motor elétrico eu desativei agora. Eu coloquei no modo Save para usar em uma situação que eu precise mais dele. Aí você vai perguntar, mas se ele está desativado ou se não tem bateria, então não existe tração 4x4, negativo. Ele sempre tem um pouquinho de energia salva para fazer o papel da tração e também para dar mais potência para o motor na hora da aceleração. Porque o motor a combustão 1.5 3 cilindros tem 126 cavalos. Os 224 são obtidos com os 88 oferecidos pelo motor elétrico. Sempre tem uma energia para a hora que eu quiser acelerar. E olha só, quando eu acelero forte, entra aqui o e-boost. Isso quer dizer que o motor elétrico também está entrando em ação. E ele acelera forte, viu? Não é um Mini Cooper John Cooper Works Cabrio que eu testei recentemente, mas tem quase a mesma potência. É um carro mais pesado e acelera de 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos. Pode não ser aquela pimentinha, até porque o Countryman tem uma pegada um pouco diferente mais confortável. Mas olha, ganha velocidade numa boa após um leve engasgo, muito fruto do motor turbo no início da aceleração. Agora eu cheguei aqui à parte de serra da Piaça Guerra. E é o seguinte, ele consegue também esse bom desempenho, não só pela potência do motor. O torque de 39,3 mkgf está disponível, de acordo com informações da Mini, quase a rotação zero. Por quê? Porque o torque do motor elétrico, ele vem à rotação zero. O do motor turbo, 1.5 não. Então, o que a Mini diz? Que entre 80% e 90% desse torque está disponível desde o momento em que eu coloco o pé no pedal do acelerador. Por isso que ele ganha essa velocidade rapidamente. E por que eu estou no modo save? Eu estou economizando bateria para deixar para usá-la no momento que eu precise mais. Na estrada é legal usar? Eu posso usar, porque o motor elétrico funciona até 135 km por hora. Eu posso usar só o motor elétrico, mas como a autonomia é mais ou menos de 32, podendo chegar a 57, quando a gente faz regeneração ou guia mais lentamente, assim, menos esportivamente, ela vai durar pouco na estrada, né? Eu posso usá-la em conjunto com o motor a combustão, né? Quando eu preciso ganhar velocidade, mas aí eu nem preciso tirar do modo save, porque ele já entra em ação com o e-boost quando eu piso forte no pedal do acelerador. Mas eu vou mudar o modo aqui, ó, o Auto Drive, ele é o híbrido. E o Max Drive, aí eu estou usando o motor só no elétrico. Ele já fica um pouquinho mais lento aqui na hora que eu aperto o pedal do acelerador, né? Na hora que eu mudo para o Max Drive, ele perde um pouquinho de ímpeto, ele perde um pouquinho de pronto para acelerar a qualquer momento. Mas eu posso, ó, ganhar velocidade rapidamente também, não tanto quanto quando os dois motores agem em conjunto, mas por causa daquela história do torque que vem a rotação zero. E nós temos também aqui modos de condução, o Sport e o Green. Eu vou mudar agora para o modo Auto Drive, que é o híbrido, para eu não gastar toda a energia do meu motor elétrico. E aí eu vou colocar no modo esportivo, porque ele estava no mid. Ó, a rotação já sobe. E a agilidade aqui para acelerar é bem maior do que estava oferecendo no modo mid, que é o normal. Por quê? Porque ele muda as respostas do pedal do acelerador, do motor, do câmbio e da direção. E chegamos a uma das estradas mais legais aqui do sudeste, a Rio Santos. O Mini Countryman é feito sobre a plataforma 2 do grupo BMW, que é a mesma do X1, tração dianteira, nesse caso o motor elétrico fazendo papel de tração traseira para formar um sistema 4x4. Bem, eu gosto bastante da posição de dirigir do carro, mas para quem é fã de SUVs ou crossovers com uma posição mais alta, a do Countryman, apesar de ser mais alta que a dos Mini Cooper convencionais, os tradicionais, não é assim tão alta. E aí tem até um probleminha nesse caso para mim, não é para qualquer pessoa. Eu tenho 1,58m de altura. A gente não tem aqui o ajuste de altura do cinto, é só no banco mesmo, né? Ajuste elétrico. Eu estou aqui no máximo, mas eu ainda sinto ele pegando muito aqui no meu pescoço. Ele fica subindo enquanto dirijo, então isso me incomodou. Uma falhazinha de ergonomia, que a ergonomia no geral é muito boa. Por outro lado, a posição de dirigir, para mim, está perfeita, mesmo estando na mais alta. Eu gosto aqui no volante dessa protuberância, que é para acomodar direitinho aqui o dedo, e dar uma posição mais confortável de dirigir. E agora vamos falar de curva, né? Afinal, estamos na Rio Santos. Será que esse Countryman faz curva como os Mini tradicionais? Eu vou tirar do modo Save, vou colocar no automático aqui, que ele vai decidindo quando o elétrico deve ser usado, quando o combustão deve ser usado, e quando os dois devem ser usados juntos. Já estou no modo Sport, né? Porque um trecho de curvas merece. E vamos começar. Essa aqui não é muito travada. A gente sente uma resposta de direção muito precisa, ela responde bem aos comandos. No modo Sport, fica bem mais dura em alta velocidade. Quando você coloca no Mid, ela já perde um pouquinho, ó, imediatamente, de firmeza. É uma coisa que você sente muita diferença, mas quando você está em curva, então, coloca no Sport e tudo certo. A suspensão não é dura, igual a de outros Mini. Dos Mini Cooper, e principalmente do preparado esportivamente, John Cooper Works. ela tem um ajuste mais ameno. É um carro mais confortável. Embora não seja super confortável, estamos falando de um Mini, a suspensão não é mole, mas para quem está esperando um desempenho de Mini Cooper, de Mini Cooper, John Cooper Works, esquece. Aqui o ajuste é mais confortável, ela filtra bem as imperfeições do piso. Em contrapartida, e aí eu vou falar isso para vocês, fazendo outra curva. Além da suspensão ser menos firme, e o centro de gravidade ser mais alto, isso acaba gerando um pouquinho de inclinação, olha só, da carroceria e de balanço também, em alta velocidade. Nada que incomode demais, mas não é um desempenho de Mini tradicional. Chegando agora a Riviera de São Lourenço, a gente tem uma boa oportunidade de testar o real conforto da suspensão, é uma valetinha aqui, tranquila, porque o piso é de pedrinha, não é paralelepípedo, mas é pedrinha. E eu sinto que eu estou em um piso de pedra, mas isso não me incomoda aqui dentro, vai talvez um pouquinho de vibração aqui no banco, mas é um ajuste mesmo muito mais confortável do que no Mini Cooper, que é aquele carro que cansa, ele fica dando baque, a suspensão é dura, bate pra caramba. Esse aqui não, é um carro que eu posso rodar no dia a dia confortavelmente, tranquilamente, sem me cansar. Bem, você viu que esse Mini comportado e com pegada familiar pode ser também bastante divertido? Conta pra mim na caixinha de comentários o que você achou do novo Countryman. Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o like e inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Um abração, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho